Não pense que o seu sorriso vai me trazer a paz Com a maldade que você me faz Meu coração não lhe aceita mais Não pense que o seu sorriso vai me trazer a paz Com a maldade que você me faz Meu coração não lhe aceita mais Eu sinto que o nosso amor hoje caiu no esquecimento Seus olhos só querem ver meu sofrimento Enquanto você sorri, eu vou chorando em minha prece E implorando ao Criador pra ver se você me esquece Não pense que o seu sorriso vai me trazer a paz Com a maldade que você me faz Meu coração não lhe aceita mais Eu sinto que o nosso amor hoje caiu no esquecimento Seus olhos só querem ver meu sofrimento Enquanto você sorri, eu vou chorando em minha prece E implorando ao Criador Pra ver se você me esquece 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 Pra ver se você me esquece